Instagram, dois maus Agora chega, vamos Vamos saber de lá Yeah Não for a doa Abraça meu amor Vai me perdoar Me girar Demais Não chegam sete Vão pra mais Vem Vamos comemorar Que a noite é nossa Abraça o seu coração E cante a porta Que dia Que dia Que o que nos pensa O que a gente quer Que dia Que dia Que o que a gente quer E cante a porta Que a gente quer E os braços da estrela dele Chegou pra adorrecer Se eu me ver Subiriu a nossa verdade Durava a eternidade Na estrela da felicidade A primeira vez que eu te vendei No céu da cidade de Leão Olhei nos seus braços Pernambuco Olhei, olhei Olhei de prazer Você é meu amigo Contigo ao teu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Nesse marzinho Te amar, te amar A primeira vez que eu te deixei No céu da cidade de Leão Olhei nos seus braços E me amei Olhei, olhei Olhei de prazer Você é meu amigo Contigo ao teu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Eu sigo assim Te amar, te amar Vem, vem Vem me brindar Quero tanto me amar Vem que o meu corpo desejar Te amar, te amar, te amar Te amar, te amar, te amar Vem que o meu corpo desejar Te amar, te amar, te amar Vem, vem me brindar Eu faço tanto me brindar Eu vou voar em dizer Que faz tu tanto De você O que eu acerto Eu bebo» Cadê o meu ovelho? Capimais, capimais Capimais Cadê o meu ovelho? Capimais Vamos aí Quem tiver com o copo na mão Um beijo ao Baxo Pinheiros Fim da minha casa de samba fantástica Saúde, Baxo Pinheiros Todos os funcionários aí Todos os presentes, pessoal. O meu mundo não. Meu amor. Demetrando tempo para encontrar. Alguém que chegasse para me libertar. Eu treinei de novo uma praça e quem diria. Meu amor. Nesse sentimento no meu coração. Tenho pra cantar de dança a solidão. Eu já me senti com essa alegria. Meu amor. Demetrando tempo para encontrar. Alguém que chegasse para me libertar. Eu treinei de novo uma praça e quem diria. Meu amor. Nesse sentimento no meu coração. Tenho pra cantar de dança a solidão. Eu treinei de novo uma praça e quem diria. Meu amor. Eu treinei de novo uma praça e quem diria. Meu amor. Meu amor. De repente eu me treinei. Quando eu não resisti. Quando eu desesperava o teu perdoe. Estava aqui. Estava aqui. Eu treinei de novo uma praça e quem diria. Eu treinei de novo uma praça e quem diria. Eu treinei de novo uma praça e quem diria. Meu amor. Meu amor. Esse sentimento no meu coração. Veio pra cantar de dança a solidão. Eu treinei de novo uma praça e quem diria. Meu amor. Eu treinei de novo uma praça e quem diria. Esse sentimento no meu coração. Eu treinei de novo uma praça e quem diria. Eu treinei de novo uma praça e quem diria. Supera. Supera. Eu não aceito te querer. Eu tenho medo de voltar. Mas a vontade me te ver. Supera. De repente você chega revirando A minha vida cheia de loucadão Mas a mais de sentimento Vira até depois do pé Você diz que não é loucadão Eu peço saturado Eu te vejo do meu lado Vou cabra e dominar Tá fugindo, se eu já te procurei Os carinhos vão tentando me voltar Me dá vida com promessas Eu tenho medo de voltar Mas a vontade me de ver Supera Eu não aceito de ver Eu tenho medo de voltar Mas a vontade me de ver Supera Eu nãoie me dejou de ver Eu tenho medo de volta E aí